Música Vamos para o Neste Conquisto mais produtivo do Brasil E nós não vamos pagar a conta do prejuízo neles Fora Lula, fora PT, fora Dilma PT nunca fez Música Essa é a conta da impunção da rodaleira Da palcazuna Da tentativa de permanecer no poder Eternamente Nunca mais PT Nunca mais Dilma Pode botar todo na cacanha Tantando lá do ano A palca do cartel Música Música Música